E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje a gente tá voltando aqui na Cidade Fantasma, galera, atrás de respostas. Pra quem acompanha o canal principal, galera, viu tudo que vem acontecendo aí com os vídeos que a gente foi gravar no cemitério com o nosso amigo Emerson. E galera, tudo aconteceu lá e descobrimos um túmulo na parte de trás do cemitério e lá tinha uma plaga com o número 140. Até então a gente não sabia o que era, mas durante o vídeo a gente descobriu, galera, que pode ser o número de uma das casas aqui dessa Cidade Fantasma. Bom, e depois que achamos aquele número, galera, começamos a pesquisar e descobrimos que talvez a casa da antiga benzedeira que tem aqui nessa cidade, galera. A gente já falou dela no canal, talvez seja aquela casa que seja a casa de número 170. Esse número tão misterioso que estava naquele túmulo. Então por isso a gente veio aqui nessa cidade de novo, a gente veio conversar com o filho, galera, dessa benzedeira aqui. Veio pedir autorização, claro, pra gente poder gravar nessa casa aqui. E vamos ver se ele consegue contar alguma história também, né, galera, do que aconteceu antigamente, se ele tem algum relato sobrenatural sobre esse local. Ou até mesmo sobre a antiga benzedeira, galera. Porque bastante gente fala que essas pessoas que são benzedeiros, assim, acontece bastante coisa sobrenatural. Bom, eu não sei se é verdade, vamos descobrir aqui hoje, vamos conversar com ele. A gente já falou com ele aqui, ele tá procurando a chave do local e logo, logo a gente já vai entrar nessa casa, beleza, galera? Bom, pro vídeo de hoje veio eu, o Lucas e o Emerson, galera. E, mano, vamos esperar a prima pegar a chave ali, abrir aqui o local e vamos ver o que espera a gente lá dentro. E se tem alguma história mesmo ou não, beleza? E a gente roda. Bom, galera, o filho dela já veio aqui com a gente, já. Ele já tá aqui na frente, ele já abriu uma porteira aqui, uma parte de trás da casa aqui, pra gente conseguir entrar e ter acesso à casa. E vamos ver, galera, de primeira mão, eu vou ver com vocês como é essa casa, galera, como está agora. E vamos tentar conseguir fotos também dela de antigamente, galera. Eu vou estar deixando aqui, se a gente conseguir, colocando as fotos de como ela era antes, beleza? Mas vamos lá, galera, estamos enterrando que já estou dentro da casa. Galera, aqui é a parte do fundo. Aqui, galera, é a parte da casa do filho dela, que antigamente. Eu vou estar seguindo eles aqui, mas depois eu mostro a casa completa pra vocês, beleza? Olha a gente que é, galera. Olha a gente que é, galera. Olha a gente que é, galera. Aqui fora, parece que eu tô andando bem assim. Então. A parte da frente já tem acesso? Não é o Hermes aqui pra gente, hein? Tá grandinho aqui, né? Bom galera, eles estão tentando abrir o portão aqui Essa porta aqui no caso Pra ter acesso a uma parte da frente da casa É onde a gente tava na rua ali agora Que eu já mostrei a frente pra vocês, sabe? É por aqui que a gente vai ter acesso A mais um pedaço da casa É a frente dela A parte da frente Olha a janela, as coisas aqui Olha a janelinha aqui também galera Uma das portas de entrada Acredito eu Aqui acredito que era uma janela Aqui também é uma porta Olha o tamanho dessa porta galera Mano, é muito grande velho 2010 2010 Ah, não faz tanto tempo Não, 2006 6? 6 meses Quanto ano? Ela faleceu em 2006? Em 72 72 anos Nova Nova? Nesse período ela trabalhou aqui nesse local? Não Não Até antes Até antes Porque ela Essa casa aqui Ela comprou Em 69 Em 69 Em 69 e aí pra cá E nós mudamos pra cá Que a nossa era do lado de lá da esquina Aí vendeu aquela Pra comprar essa aqui Meu pai tava só vendendo Ah Deu aquela por 2 3 de 200 É E comprou essa por 2 de 200 O pai do senhor é vivo? Ou falecido também? Não 2 de 200? Quanto tempo que faz? 2 mil cruzeiro 2 mil cruzeiro Vixe, olha Vai tempo hein É 69 Então O pai do senhor morreu com quantos anos? Meu pai morreu com 80 80 É Meu pai já morreu Foi Oitenta É Meu pai morreu em 2009 2009 Ah Sua mãe trabalhava aqui Como benzedeira Seu pai também é novo? Não Seu pai era outra coisa Meu pai era na prefeitura Prefeitura Trabalhou 36 anos na prefeitura Aqui E você nunca fez tipo Igual ela fazia? Não A gente tem um certo dom Mas não 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 É um compromisso sério né O senhor acredita nisso? Acredito Oxi Onde o senhor benzia nessa casa Lá tinha um lugar Eu aqui O quartinho dela benzia era ali Aqui? Era isso aqui? Aqui ó Aqui ó Ela fazia o benzimento no início Aí depois ela passou pra lá Pra cá Pra esse outro fundo Então o primeiro Então o primeiro era aqui galera ó Ela começou a fazer então O benzimento dela aqui Nesse local Depois ela passou Ali Onde eles estão indo agora Aqui ó Aqui era o altarzinho dela Era tudo Tudo Ó Aqui é tudo Muitos dizem que quando faz a sessão aí acaba chamando bastante espírito Caixa que ainda tem alguma coisa aqui? Que fica alguma coisa aqui? Não sei mais nada Não é aquele negócio Não se sabe Não se sabe né Ou posso passar uma parede aqui? Essa parede aqui é um detector de campo eletromagnético Se tiver alguma energia fora nossa aqui vai pegar Vamos ver Ajeitar o tipo de idade dele aqui Pra não passar certo Passar aí né É Aqui né É Tem alguma coisa aqui com a gente? Não sei se tá pegando na câmera hein Fica oscilando rapaz Não dá pra ver Dá pra ver Tipo eu não sei se é porque é de dia e tudo Mas fica oscilando Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Dá uma volta na casa não é? Tem É Porque começou ali né Depois ela veio pra cara hein Tem Tá constante aqui que ele parou de oscilar Ele não tá inteiro pode ver Tá vendo que ele tá oscilando a parte vermelha só Cara pode ver Tá vendo Ó Mudando com Ó Tem 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 É aqui ó Nesse mundo aqui ó É Porque ela fazia Fez bastante tempo aqui não foi seu Deus André? Nossa Ela trabalhou muito tempo aqui não foi? E depois ela foi pra lá né A energia tava ficando aqui Você viu que quando a gente chegou ali fora Antes de começar o vídeo galera É A gente tava ali fora A gente acionou o K18 Ele pra cá ele começou a acusar um pouquinho É e acusou ali embaixo também ali na Ali embaixo Ali onde tem aquele Morro Morrinho lá Morrinho ali também Interessante não Dá pra ver que depois de muitos anos né Ainda fica alguma coisa O senhor igual eles perguntaram O senhor tem alguma história? Tipo alguma coisa estranha mesmo que o senhor lembra que ficou na mente do senhor que aconteceu aqui? Ou na Ah Aqui aconteceu muitas coisas né Agora da Da Nela benzer Essas coisas então Mas o senhor lembra Será que tem umas coisas diferentes? Consegue contar alguma coisa pra mim? Tipo alguma coisa que o senhor lembre mesmo que ficou Uma coisa que o senhor achou mais estranha Mas tem como? Tipo sobrenatural sabe? Algo Algo Sobrenatural mesmo sabe? Alguma pessoa que o senhor viu aqui dentro Não sei que na verdade não tinha ninguém Algum vulto Porta batendo Sabe? Não assim não Nada Não me ideia O senhor lembra que Sempre ouvia falar certo? É Sempre ouvia falar que tinha e tal Mas o senhor mesmo nunca viu? Não Aqui não Ai Menos mal então Mas o estranho é que ele igual Ele passou o aparelho aqui Agora você viu? O senhor escutou esse barulho? Esse barulho acusa algum campo eletromagnético diferente aqui No caso é aqueles campos que algum espírito alguma coisa deixa sabe? É Aí ele o aparelho sente Então tem alguma coisa aqui nesse cômodo Algo fez ele acusar Algo fez ele acusar Algo fez ele acusar Aqui meu Meu tio faleceu aqui Ah ele faleceu aqui nesse cômodo também Aqui nesse cômodo também ele fazia É É Mas ainda não tinha certo Ah sim O lugar que ela fez Então E ele faleceu aqui Ah Ô galera Oi Ele tá contando pra gente que o tio dele faleceu aqui nesse cômodo também É mesmo? Pode ser por causa disso Ele morava com a gente Aqui Mas ele faleceu como? Ele tava doente? Ah Ele tava Idoso Idoso? Quantos anos ele tinha? Quanto? O senhor lembra? Tem mais de oitenta Mais de oitenta? É Só que ele ainda andava Ele Ah Faleceu por causa da velhice então E ele fazia também? Ele benzia igual a mãe do senhor ou não? Não Só a mãe do senhor que fazia o benzimento É Ele morava aqui Ele ficou muito tempo nesse quartinho Até que depois que ele saiu daqui Que minha mãe passou as corridas dela Passou daqui pra lá? É Não Era Ela começou Ah Certo aqui Aqui É Aí depois que ele faleceu Ela veio pra cá Pra lá Entendi Mas a casa sempre foi desse tamanho aqui Desde o início dela Desde quando o senhor comprou O pai do senhor comprou Desse tamanho Agora que o senhor começou a dar uma arrumada Dar uma reformada Agora que Começou a mexer no aparelho Pode ver As casas É feita com barro Antigo barro É Como essa aqui a gente tá arrumando Que vai ser Vai ser uma doação pra uma irmã De certo? Ah Vai ser uma doação pra irmã do senhor É Porque nós somos sete irmãos Ah E Então cada um tem a sua Ah Tá Entendi Ela não tem Então Aí essa aqui vai ser pra ela É Boa A gente pode voltar a noite aqui A noite Pode dar uma olhada Pode dar uma olhada Pode dar uma olhada Esse gafaninho aí Aí como que é O senhor quer que acione o senhor Fala com o senhor aí Eu moro aí do lado Pode chamar o senhor Pode Eu moro aí Aí o senhor autoriza a gente entrar aqui a noite Aí o senhor autoriza a gente entrar aqui a noite Ah Eu tenho um telefone do senhor Meu nome é Emerson Emerson Aí com a coisa eu ligo pro senhor também Ó Sô Dananas Vamos vir hoje aí Pode ser Se o senhor falar que não também A gente marca outro dia também Sem problema Ah Tá Não tem Vamos fazer o seguinte Dá uma olhada rápida Você tem que falar aí quando sair Aí E eu vou passar o Fazer o que tá lá quando passei também É Beleza A gente vai dar uma olhada Só que já estamos saindo Bom galera Falei pra vocês que eu ia passar Mais ou menos rápido aqui Acompanhando o pessoal aqui né Só que agora eu vou tentar mostrar Certinho a casa pra vocês galera Cômodo por cômodo Vamos Ô Lucas Você vai O que que é Tem alguém aqui? Você vem com o seu aparelho Bom galera Aqui Aparentemente parecia ser um banheiro né? Não sei Aqui já são muito cômodos já Provavelmente aqui é um quarto né? Aqui é um quarto Parece Aqui provavelmente seja a sala Aqui desse lado aqui 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 Nessa parte aqui ó Vamos dar uma volta aqui Vamos dar uma volta Essa parte aqui é A parte do morrinho aqui ó Parece que passa pela parede Bom galera Bom galera Por se tratar que tá de dia Igual o Lucas falou Não acusa muito o aparelho né? O aparelho não fica tão preciso assim Ele não fica acusando bastante Igual vocês veem de noite né? E também por causa da luz do sol galera A gente não consegue ver direito Na hora que acusa né? Até onde tá indo O medidor ali do aparelho É meio ruim Usar esse aparelho de dia assim galera Mas A única coisa que a gente tem Estamos trazendo aqui Só pra ver Se tem mesmo Alguma coisa aqui Alguma presença aqui Vamos continuar Vamos continuar galera Você tá encosta no aparelho Pra gente ver Tá travado nos quatro Ah mas eu vou sair daqui Vou sair daqui Tá travado em quatro Olha aqui Deixa eu ver Ele não tá mexendo nem pra baixo Nem pra cima E travou em quatro ó Tá parado ali mesmo Tá travado aqui Ó Ó Ó Ó cinco Piscando no quinto Tá Olha galera Tá indo no vermelho agora velho Não dá pra mostrar Lucas Olha isso aqui Vira Vira mais Não dá pra mostrar direito Olha só É galera Eu não vou conseguir mostrar Melhorou Olha isso aqui Olha isso aqui Parece um recado mano Querendo falar alguma coisa É Para para Fala para Fala para Fala para Daria pra falar aqui Olha aqui Você quer se comunicar Não quer? Ó galera Vocês conseguem ver aqui no cantinho Você quer falar? Aqui no cantinho Quer falar comigo? Pode falar? Não tem coisa Não tem coisa E não é coisa fraca não Vai cair aí Viu? Não é coisa fraca Ah Bom galera Igual eu falei pra vocês Já com Já vimos que tem alguma coisa aqui Já tem algo sobrenatural aqui O aparelho está cruzando mesmo A gente conseguiu a autorização Para a gente voltar aqui de noite Então a gente vai fazer isso A entidade que está aqui Falou para a gente vir à noite Que à noite ela vai conversar com a gente Que ela vai falar com a gente A noite É um preto velho que está aqui E ele quer falar com a gente É só a gente vir aqui Que ele vai falar Que realmente Aconteceu nessa casa E que foi feito aqui Bom galera Foi isso aí que o Hermes falou Para quem não conhece o Hermes A gente já gravou com ele No canal principal E ele Ele é um médium galera Ele sente Essas coisas sobrenatural Ele consegue ver Ele consegue conversar Ele consegue tipo Entregar o corpo dele Para essa Entidade Conseguir conversar com a gente Sabe? Então é isso aí galera A gente conseguiu permissão A gente vai tentar voltar Hoje mesmo De madrugada Aqui nesse local A gente já teve a permissão Do filho da antiga dona da casa Da antiga benzedeira E é isso aí galera A gente vai voltar Vai voltar mais preparado Vamos trazer Tentar trazer todo tipo de Aparelho Para comunicação que a gente tem Tipo Spirit Box Oija Essas coisas A gente vai voltar aqui E vamos tentar uma comunicação E descobrir o que realmente está aqui Igual vocês ouviram aí O Hermes falando Ele falou que é um tal de preto velho Eu já falei para vocês Vocês conhecem Para quem acompanha o canal Me conhece Eu não conheço muito de religião Então eu não sei o que é Eu vou ter que pesquisar agora Para saber o que ele está falando Beleza galera? Mano Então é isso aí Vou mostrar a conversa Para vocês mais um pouco Se a gente descobrir mais alguma coisa Eu já volto Falando com vocês Mas Por enquanto é isso daí Vamos ver o que eles estão falando aqui Então é isso daí? Vamos voltar à noite mesmo? Vamos voltar à noite Vamos voltar à noite Vamos então Aí a gente liga para ele Tem o contato A gente liga para ele Marca o dia E aí a gente vem Fechou Fechou Deixa eu colocar a porta no lugar Fechou Pessoal Bom galera Então é isso daí Vamos marcar o dia Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vim hoje mesmo aqui Vamos conversar se todo mundo vai conseguir vir E a gente vai investigar esse local Agora a equipe foi terminar Foi arrumar as coisas né Tiraram as coisas do lugar ali Abriram porta Tudo Vamos deixar do jeito que estava certinho Beleza? Mano Então é isso Fiquem esperto no Instagram galera E no canal principal Que lá a gente vai estar postando tudo para vocês Beleza? Então é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Bom galera Já estávamos saindo daqui do local já E assim que a gente estava passando aqui na frente da casa Que no caso é aqui ó Essa é aqui a casa que a gente estava dentro agora galera Ahn O seu Dandan Que no caso é o filho da dona ali Ele contou mais uma coisa para a gente E eu só ficava para mostrar para vocês Que todo mundo que vinha fazer Que vinha aqui fazer Fazer a sessão de tipo Não sei falar o nome galera Mas vinha aqui Passar com a benzeneira aqui Depois que a pessoa saia Ele... A pessoa vinha aqui do lado de fora da casa E colocava seu nome E a data que veio galera Mano Não vai pegar direito Mas Tem muitos nomes aqui É nome lá É nome aqui Tá vendo galera ó Mas é muito antigo galera Ó Tome aqui Tome pra cá Manos É isso daí então Foi só uma curiosidade que eu resolvi mostrar para vocês Então é isso daí Mais uma vez Tamo junto E até o próximo vídeo